E aí galera, tudo bem? Bom, as últimas aulas a gente viu então um pouco sobre players, valores, sobre plugs, como que a gente identifica um plug. Então hoje eu vou montar meu equipamento, vou mostrar qual é o meu equipamento, qual é o equipamento que eu tenho e aí eu vou mostrando ele para vocês e falando sobre funções e aí a gente vai montando equipamento que se torna o setup, o setup do DJ. Bom, vou mostrar um pouquinho dos meus equipamentos então, eu tenho aqui um toca-disco, o Vestax MPD2000 MK2, esse toca-disco veio do Japão, não comprei no Japão, mas ele é feito no Japão. Esse toca-disco aqui, ele foi desenvolvido para DJ de performance. Então, ele veio com alguns elementos diferentes dos outros toca-disco e aí eu vou estar mostrando para vocês ligado, que é melhor, aí eu consigo mostrar para você qual botão, qual botão, o que faz e o que deixa de fazer. E é bem interessante o toca-disco, o diferencial dele é muito grande para os outros, na perspectiva de pitch, algumas coisas que tem nele, muito interessante. Esse mixer aqui, então, ele é o REN, ele foi um dos primeiros REN a ser desenvolvido, né, já com a placa da Serato, ele, o modelo dele é o TT 57SL, né, ele já vem então com o Serato, alguns botões aqui para você fazer o kill, fazer efeitos, botões para você buscar música, enfim, para você colocar no deck onde você quer. Eu vou estar mostrando ele também na hora que eu estou ligando ele, que eu vou ligar ele, aí eu mostro para vocês como que busca a música, por onde mexe e tal, e o que que ele faz. É muito interessante o mixer. Bom, galera, o que que a gente vai precisar para estar ligando aí os equipamentos, né, o toca-disco, ele usa o cabo, a saída RCA, né, como a gente tinha, ouviu falar na última aula, o cabo RCA, aqui é para, que vocês conhecem aí, como o conector, o cabo de energia do computador, então, as três saídinhas, né, positivo, negativo e terra, aqui eu coloquei um adaptadorzinho. Esse cabo aqui é o cabo do mixer, ele, ele é o cabo na hora que liga o mixer e o laptop. Esse cabo aqui é o cabo XLR, que eu falei muito na outra aula, né, o meu cabo, ele é mono, né, eu comprei mono, por quê? Porque lá na minha saída do mixer, ele já sai com duas saídas, né, então, eu comprei dois cabos mono. E o fone também, que ele, esse fone não é, é, tão caro, né, ele custa na faixa de 600 reais, é um fone, fone de ouvido por David Guetta, é um fone muito bom, da Beats 3, é, bem bacana esse fone, se você colocar só os dois fones de ouvido, você, é, não escuta nada externo, é, bem bacana. E aí eu tô com o laptop, Macbook, White, Pro, na faixa aí de mil reais, você acha um Pro de mil reais. E também tenho a agulha, né, do toca-disco, a minha agulha que eu tô usando aqui é Orton von Kilbert, é, é, ela é bem resistente, na, foi pensado pro direito de performance também, né, a resistência da agulha, é, é, é muito boa essa agulha aqui, a fonética também dela é muito boa. Então, eu acabei de montar já os equipamentos, né, é, é, as ligações aqui, o que que eu fiz? Toca-disco da esquerda, então eu coloquei aqui na, na primeira saída da esquerda, e na primeira saída da esquerda, primeiro o branco, depois o vermelho. E aqui na direita, eu coloquei na minha terceira saída, porque é o modo que eu configurei aqui em cima. Então, o modo que eu configurei aqui em cima, é a saída, então é que ele tá no digital, tá bom? É, e além disso, ele tem, ele, ele cabe mais dois toca-discos aqui, então eu consigo colocar mais dois toca-discos, e consigo também colocar algum, é, mídia, alguma entrada aqui, pra eu ouvir também diretamente na mesa. Saída de áudio, saída de áudio e saída de áudio. Eu trouxe aqui o disco da Cerato, né, pro, na hora que a gente instalar, a gente vai ver o disco rodando lá, o disco da Cerato. Esse meu disco aqui é roxo, então ele tem várias cores, verde, azul, rosa, amarelo, vermelho, transparente. E aí eu trouxe também um disco aqui de vinil, né, aonde eu vou colocar aqui pra vocês verem a diferença, na hora que eu mudo a chavinha aqui no meu, no meu mixer. Que esse mixer aqui, ele tem esses botões aqui, ó, aonde eu consigo virar essa chavinha, e ele mudar pra digital, ou fono, né, no caso, que é pra ler o vinil. É bem interessante também essa chavinha dele. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês também a função do toca-discos aqui, as funções que ele tem. Então, como eu falei já, a agulha, né, junto com a torre aqui, e o peso, o timecode tem que ser da Cerato, pra ele ler o digital lá, do software, assim como os outros softwares, tem que ser o timecode do software. Então aqui a gente tem o timecode da Cerato. Esse toca-discos, ele tem praticamente dois pitch, né, esse pitch aqui, ele corre 10%, então ele corre mais 10%, então a velocidade da música, ela aumenta, ou ela abaixa. Fora isso, eu posso ir buscar um pouco a mais dela, ou um pouco a menos. Tanto aqui, ou diminuir dele. O mixer aqui, ele tem várias funções, né, então aqui ele tem um grupo, né, do 1 ao 6, o 1 a gente tem os pontos de kill, então tudo que vem aqui na parte do kill, então ele vai sempre marcar um ponto lá, que é esse vermelhinho que tem aqui, ele vai marcar sempre o início lá pra mim, ó. Todos os toca-discos, todos os mixers, ele tem o mapeamento. Então eu mapeei aqui, por exemplo, no 2, no 2 eu consigo mapear o kill, eu consigo jogar desse deck pra esse, então eles estão lendo a mesma coisa junto. Eu não preciso modificar nada, porque eles estão lendo a mesma coisa que tá passando aqui, tá passando lá. E também ele tem várias funções, né, aqui no grupo, aqui no 3, eu consigo play, pause, né, parar a música, parar a música, fui no deck 2, eu parei a música, eu continuei, eu consegui marcar o ponto de kill aqui nele, eu consigo, tá vendo, travar ele, ó. Então tem N fatores que você pode mapear do jeito que você quer, e aí tornar mais funcional pra você aí. Tem o efeito aqui de eco, aonde eu consigo utilizar ele aqui, então se eu quero ele pro deck 2, eu aperto o B2. Se eu quero pro 1, então eu tenho que tá ligado o 6, que é a função de efeito, e ligar meu B1. Então essa aula foi falado sobre equipamento, o modo que eu montei, mostrei um pouquinho da função do equipamento pra vocês, do equipamento que eu tenho. Então só repassar aqui rapidinho, o equipamento dos destaques, né, cada, o par, sai aí em média 4,5, ele é uma edição limitada, branca, então é bem interessante estoca risco, pra quem quiser adquirir. O mixer, TTM57SL, já vem com a placa de software, dentro dele, a gente já roda com o software lá, as músicas digitais, e faltou só mostrar pra vocês, o vinil, né, então ele tem a função aqui, a função aqui de de ler o disco, né, de vinil, a função dele aqui, de ler o vinil, tá vendo? Então eu troco aqui a chavinha, ó, e aí eu consigo, ó, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, até a próxima aula. Tchau, tchau.